Olá amigos do canal Chaveiro Abel, essa é a Sofia, é uma criança muito inteligente, né Sofia? Dá tchauzinho, dá? Dá tchauzinho, hã? Não tem chinelo não, cabeção? Hein? Cadê o chinelo? Nosso Deus, pensa numa criança que gosta de água Acabou já, né? Acabou já Meu Deus do céu, depois quando vai no banheiro fica a meia hora Fala alguma coisa Dona Sofia Sofia Maria Fala alguma coisa Fala alguma coisa Hein? Fala alguma coisa Parece a... O que você tem que estar com a coisa? Olha o bundão, o tamanho do bundão dessa criança Fala alguma coisa então Fala alguma coisa Vamos Eu vou tirar uma foto Eu vou tirar uma foto, mas fala alguma coisa O que que isso ursinho é seu? Seu... Fala alguma coisa O papai falando no telefone O papai falando no telefone O papai tá mostrando o vídeo da... Chaveiravel? Fala oi Olá Hã? Também, mas fala oi Fala oi pessoal Oi Mas tem que falar... Dá tchauzinho então Tchau Sofia Aê O que que você tá assistindo agora? Hã? Assistindo o programa do Brasil Tá assistindo o programa do Brasil Ou você tá assistindo Monstros S.A.? Universidade de Monstros Hã? O que que você tá assistindo? Hã? Trabalha, hein O que você tá fazendo? Tá assistindo Monstros S.A.? É, o... Cabeça Sim Aqui a Sofia falando com o papai E o papai tá girando o negócio Dá tchau pro pessoal Mãe Dá tchau pro pessoal É você que tem que dar tchau Não, mamãe Fala assim tchau pessoal Tchau Fala assim Curte meu vídeo Curte meu vídeo Tchau, tchau É isso aí pessoal Tirar outro Tirar o que? Tirar o que? Fala tchau pessoal Eu quero outro vídeo Curte o vídeo do papai Eu quero outro vídeo Tem que pedir pra curtir o vídeo do papai Tá bom Fala aí Aqui o papai falando no telefone Dá Não, não vou dar o telefone Fala Curte o canal do papai Corta Corta pra mim Corta pra mim Tchau Fala Tchau Tchau Eu vou enrolar você Tchau Para de pular Bença Tchau Tchau Curta aí quem gostou Curta aí pessoal Sofia É Eu quero outra Vai Eu quero outra Depois Tchau Tchau Ê